O piloto tem muitas fases até chegar a ser um profissional, né? Tem que fazer o PP, PC, tem que tirar uma série de carteiras até ele conseguir uma seleção. Às vezes até demora para conseguir essa seleção e entrar em uma linha aérea. Realmente é muito concorrido. Mas e quando ele entra em linha aérea? Como é esse processo de formação até ele chegar a voar o avião de verdade? Então a gente veio aqui na Azul para mostrar para vocês como é o treinamento de um piloto. Aulas, simuladores, vem que vocês vão gostar. Vai ser bem legal. No primeiro dia na Uniazul, os funcionários recebem umas boas-vindas. É uma forma de conhecer mais a empresa e tirar as dúvidas. A segunda etapa é o Ground School. Aqui o piloto fica por 30 dias aprendendo tudo sobre o avião. Ele tem aulas como equipamento, CRM e cargas perigosas. Esse daqui é o CPT. É aqui que o piloto vem depois da sala de aula. Esse é o primeiro estágio antes de ir para o simulador. Porque como o simulador é uma coisa muito cara e muito disputada, porque tem muita gente para poder fazer, para o piloto não chegar lá despreparado, principalmente o piloto inicial, que não sabe muito bem onde está cada coisa, ele vem para cá para treinar. E ele treina bastante. Então ele vem para cá, faz muito cheque pré-voo, que a gente faz de setar toda a cabine. Então aqui é onde a gente se localiza na aeronave que a gente vai voar. E eles treinam bastante aqui, que é para poupar tempo lá no simulador de verdade. Aqui o FTD. Essa daqui é a segunda parte depois da sala de aula, depois do CPT, e a última parte antes do simulador real. Aqui o piloto realmente já consegue simular o voo, fazer todo o voo completo. A única diferença desse daqui para o simulador real, é que esse daqui é um simulador estático. Ele não se move que nem um simulador real, e as telas aqui dos cenários fora também são bem pequenas. Mas já dá para treinar bastante coisa para chegar lá no simulador já, sabendo bastante. É muito ruim quando você chega no simulador, e fica tendo que aprender coisas básicas. Por exemplo, punho de fogo, onde está o punho de fogo? Você tem que saber isso de olho fechado, pôr a mão exatamente onde é. Então você vai fazer isso no lugar que custe menos dinheiro para a empresa, que não é no simulador Fullmotion, que é, por exemplo, no FTD. Música Música Legenda Adriana Zanotto E aqui finalmente é a última parte do treinamento do piloto. Quando o piloto entra na empresa, ele fica mais horas aqui dentro do simulador. Por exemplo, o piloto inicial, ele gasta cerca de nove sessões de quatro horas cada para poder fazer todo o treinamento do simulador. Depois disso tem o check e o loft. Essas sessões de quatro horas normalmente são divididas, duas horas para cada um voar. Cada um tem um ala, cada um voa duas horas e o outro fica de pilot not fly. Então aqui, depois que ele sai, ele já vai para a rota, vai para o treinamento em rota com o instrutor, que é um comandante normalmente. Todo ano depois do treinamento, ele volta aqui. Hoje em dia eles passaram para duas vezes por ano para fazer um treinamento aqui no simulador para treinar todas as emergências novamente. As emergências raramente acontecem, por isso é importante voltar para o simulador para poder treinar ela, porque como a gente não usa muito em rota, corre o risco de acabar esquecendo. Então todo ano, duas vezes por ano agora, o piloto volta aqui para o simulador. Esse simulador é exatamente como é num avião. Ele se mexe, ele treina todas as panes que a gente pode ter, todo tipo de emergência. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês agora em treinamento. Esse daqui é um simulador do A320. Aqui na Azul eles também têm do ATR e do Embraer. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Ali atrás fica um instrutor, ele fica inserindo quais tipos de pane ele quer dar para você. E aí você vai resolvendo as panes durante o voo. Música Esse posto aqui é da pessoa que está dando o simulador para você. Aqui ele insere todos os tipos de emergência, de pane, o aeroporto que você vai decolar. Aqui ele vê a rota como se fosse um controlador de tráfego aéreo. Aqui aparece para ele também. E para vocês terem noção como aqui realmente se move, como realmente é um simulador móvel, nós temos até cinto de segurança que nós temos que usar durante as sessões. Música Aqui no simulador o piloto precisa atingir um nível de satisfação mínima. Existem notas que ele recebe em cada manobra. Se ele não passar em uma manobra, ele vai ter que repetir essa manobra. Até conseguir um nível satisfatório para poder passar. Música Aqui na Azul eles têm algum simulador. Mas aqui como em qualquer outra companhia, esses simuladores eles são muito disputados. Porque todos os pilotos vêm aqui para fazer o seu treinamento. Então tem sessão aqui 24 horas por dia. Isso daqui não para nunca. É muito difícil conseguir um tempinho livre para conseguir filmar ali. Esse simulador ele é muito real. Qualquer comando feito pelo piloto lá dentro da cabine, ele executa com movimentos aqui fora. Ele fica sobre essas hastes estendidas. Tem uma rampa que liga a parte de fora até o simulador. Quando os pilotos entram para fazer essa sessão de simulador, essa rampa sobe. Para que ele possa fazer o movimento sem bater em nada. Uma máquina dessa daqui custa cerca de 12 milhões de dólares. Então se você sonha em ter um desses, saiba que vai custar um pouquinho caro. Esse daqui por exemplo é do Embraer 190. Nós temos esse do lado também, o Embraer 190. E na ponta dele nós temos um Airbus A320 que acabaram de entrar para treinamento. Então aquela rampa que eu falei para vocês já estendeu. Essa haste já foi para cima, que ele estava mais para baixo. Então ele levanta o simulador e ele realmente fica bem alto. Aqui a gente tem mais dois simuladores. Esses dois são do ATR. Esse primeiro é do 500, ATR 500. E o de lá de trás é do 600. Quando eu entrei aqui na Azul, eu fiz todo o meu simulador nesse primeiro aqui, que foi o 500. Eu ia voar o 600, então eu precisei ir para a Toulouse para fazer uma adaptação do 600. Porque antes a gente não tinha aquele simulador lá do fundo, o do 600. Hoje em dia está sem usar o do 500 aqui. Ele está aqui, mas eles não usam mais. Não deu para a gente filmar muito lá dentro e como eu disse para vocês, é sessão o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então a gente pegou só um gapzinho entre um e o outro para poder mostrar. Mas essa realmente é a última parte de treinamento do piloto. Então a gente pegou só um e o outro para poder mostrar. Então, vamos lá. Então, como eu disse, depois que sair daqui ainda não acabou o treinamento do piloto. Ele vai para a rota com o instrutor. O piloto tem que ter um cargo de instrutor, não pode ser um piloto qualquer. E ele vai ficar em treinamento em rota também. Ele também tem que atingir o nível satisfatório. E depois desse treinamento em rota, ele ainda passa por um cheque. Com o checador da empresa que vai fazer diversas perguntas para ver se ele realmente está entendendo da máquina. E daí sim, finalmente ele é liberado para voar sem estar em instrução. Para ocupar realmente o cargo de copiloto ou de comandante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma matéria muito legal de fazer, porque foi a primeira vez que eu voltei aqui na Azul, depois que eu saí. Se você quer ajudar o canal, gostou dessa matéria, não se esqueça de clicar em curtir, que é a forma que vocês têm de ajudar a gente a fazer o canal crescer ainda mais. Tá bom? Beijo e até a próxima!